Salve, salve, galerinha! Tudo bem com vocês? Vamos fazer um pequeno passeio aqui. Aqui quem está falando é José Geraldo, de carona com José. Vamos fazer um pequeno passeio aqui, saindo aqui da Rua Goiás, do centro de Hipnópolis, para o bairro Planalto. Vamos embora aqui, ver o que tem de bom lá no Planalto para nos oferecer. Acompanhe aqui o mini vídeo indo para o Planalto. Vamos ver aqui, né mãe? Vou deixar a senhora lá em casa e vou ali ver o negócio ali. Não quero buscar o dinheiro não, né? Não, não quero não. Eu estou mais preocupado com aquele negócio que eu tenho que estudar, entendeu? É muito buraco que tem aqui, né mãe? Galerinha, vão acompanhando o vídeo aqui. Só para vocês apreciarem aqui. É um caminho que todo mundo já conhece. De volta para casa hoje. Olha só que buraqueira. Tem que passar aí. Fazer malabarismo com o carro. Cara, quer os buracos ali, né? Entregulado por nosso bike. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.